O grupo tático da Polícia Militar de Breves avistou pelo menos dois elementos em atitude suspeita no bairro Cidade Nova, a periferia da cidade. A dupla estava em uma motocicleta e um deles usava uma camisa de mototáxi. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois iniciaram uma fuga na rua Almerim. Em um determinado perímetro, os dois perderam o controle da moto e caíram, oportunidade que os policiais não deixaram escapar, e fizeram um cerco. Foi nesse momento que um dos bandidos efetuou um disparo que atingiu o vidro da viatura de serviço. Nenhum policial se feriu e o cerco continuou. Porém, um dos marginais conseguiu fugir e o outro foi capturado. Os policiais ainda fizeram buscas pelo bairro sem êxito na captura do outro acusado, identificado apenas por Paulo. O outro, já detido, foi encaminhado para Sudepol. A polícia acredita que a dupla estava pronta para cometer mais um assalto na cidade, uma vez que ambos já têm passagem pela delegacia. Clayson Rodrigues Vasconcelos está à disposição da justiça. Uma arma caseira de posse de Clayson foi apreendida. O seu comparsa continua foragido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.